Ah, faz sombra, gente. Ah, é, dona. Apaguei. Não vai acender. Estão aqui ainda. Ah, não estão acendendo. Você sabe, ele acende mesmo? Cadê ele? Estão aqui. Para apagar ele, ele não vai ver. Cadê? Chama ele. Está aqui, ó. Vem mais pra cá. Vai, canta, canta, canta. Vai, gente. Cadê ele? Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida E pro René nada! Tudo! Então como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tí! Bu! René! 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 Meu Deus do céu! Agora a fila queimou mesmo! É, ué! Tadinha a galinha dele, de que tá acontecendo? Ficou tímido, né? Engraçado! É mesmo? Rascada!